Fala molecada, geração gamer chegando com mais um episódio dessa mini lenda O Perebinha jogou demais na Copa América, mas não deu cara, não aconteceu o que esperávamos O time chegou até a decisão, o Perebinha foi o artilheiro, foi o líder de assistências Mas perdemos com um gol no último minuto da partida e a Colômbia se sagrou campeã Mas é bola pra frente, é jogo que segue e hoje temos um bom duas, três semanas aí Pra botar o fôlego, a energia, o físico em dia Porque senhoras e senhores, tem uma tal de final da UEFA Supercopa Ou Supercopa da UEFA, como é conhecida por aqui O campeão da Champions, a Juventus, versus o campeão da Europa League, o Bayern Leverkusen Aquele cabelo do Ronaldinho já deu e o nosso visual de hoje, a partir desse instante, é esse cabelão aí E metendo um vermelhão agora pra ficar mais visível e colorido o nosso mini monstro Bigodinho de capa geste fez muito sucesso, mas tá na hora de meter essa barbicha aí, ó O Perebinha já tá ficando veterano, não, mas tem barbicha E a chuteira também, é claro, vamos trocar, seguindo a nossa patrocinadora Mas agora vamos a essa, que deu muita polêmica quando o Jô usou lá no Corinthians Disseram que era verde, ele falou que era azul Entendam como quiser, mas aqui tá dizendo que é azul, véi Pra ficar ainda melhor, cara, é claro que vamos fazer o seguinte Meter 15 minutos, porque decisão tem que ter muita emoção E qual é, molecada? Falamos ao vivo do estádio da decisão A Juventus, é claro, é favorita, mas o Bayern tem ele Perebilsson? Não, o Perebilsson é o nosso primo mais jovem É o Perebinha que tá por ali, todo mundo atravessando a placa que tá no chão Tá tudo normal, e pra você que tá curtindo a série e ama ela de coração Eu só te peço like, mano, não custa nada e ajuda demais Ao Perebinha brilhar por muitos mais episódios Até de repente ficar velhinho Estilo o Gera da nossa série de goleiros Que em breve, mano, vai ter o filho dele, o Gerinha Que será a quinta geração de goleiros do canal E promete ser histórica Fica no aguardo, vamos lá pro baile Preparado aí o goleirão da Juve, tá tirando onda no aquecimento Jogadores focados, o Bayern Leverkusen tá de olho nessa taça, molecote Vai então, autoriza o árbitro, bola rolando Pra Bayern Leverkusen versus Juve 15 minutos pra ter muito mais emoção Tem bola, brigou, ganhou, tocou no 9, faz, faz Bate pro gol, bate pro gol, bate pro gol, tá dentro É do Bayern Leverkusen A dele, Paulinho, camisa número 9 Eu poderia pedir essa bola, mano, mas seria muito fominha no lance Eu pedi no início, a hora que eu vi que ele tava sozinho Deixei pro maluco chutar Bola lá na rede, falha grotesca da defesa da Juve Vai dentro da área, a Juve tentou passar ali, não passa E a gente tem o contra-ataque Perebinha já rola a bola, vai correndo contra-ataque Que é veloz com o Paulinho, ele dispara, que é o segundo O Perebinha apareceu livre, bola pra ele, tá dentro Gol, gol da Juve que não é É do Bayern Leverkusen E os caras estão tão envergonhados por estarem perdendo por 2x0 Que filmaram até por trás da arquibancada Mas agora nessa câmera, o Paulinho tocou O Perebinha pediu e chutou lá na bochecha da rede Atropelando a Juve na decisão até agora Opa, olha o Caio Jorge batendo E a defesaça do nosso goleiraço O Bayern se safa aí do primeiro gol tomado Vamos ver se vai ter bola de contra-ataque Parece que o time quer segurar o jogo, hein Camisa 10, lançamento na esquerda Bola longa demais A marcação não pega, volta ainda com o Bayern Perebinha tentava, foi desarmado Vamos buscar jogo, cara Não dá esses lançamentos malucos aí que pode dar ruim Vai de pé em pé, assim mano Trabalha o jogo, bolão do Paulinho para o Diaby Perebinha corre no meio, pede ela Bola lançada, vamos cruzar Ele cruza, olha o gol Incrível, o goleiro estava de fora do lance Mais Bayern Mais Pereba Mais Paulinho Devolução, solta a pancada Perebinha bateu fraco Caio Jorge, protegeu, voltou no Insigne Bateu, defendeu Meu goleiro Tem falta, cobraram rápido Olha o Insigne de novo É o goleirão Carius Para quem não se lembra É aquele que falhou lá na Champions Quando ainda jogava pelo Liverpool Ele já pegou 3 ali da Juve, cara E vai garantindo a nossa vitória por 2 a 0 A Juve começa a meter pressão Nosso goleirão fez outro milagre E na sequência aí o Carius focado nessa bola levantada Eles tentaram uma meia bicicleta Nossa, ganhou de novo Bateu o Carius Já fez umas 15 defesas A Juve só cresce Mas quando vamos no ataque É bola dentro da rede Chegou a Juve de novo Bola tá na rede Botou lá dentro Cai o Jorge E diminui no último lance do primeiro tempo Acaba então a primeira etapa A Juve volta pro jogo A gente não tá jogando bem depois dos 2 a 0 O time ficou muito defensivo Tá aí o goleirão da Juve no vestiário Já dando aquela bronca geral pro time Que tomou 2 gols de bobeira É verdade Mas que acordou depois disso E tá jogando muito melhor E tem tudo pra empatar o jogo Se a gente não acordar Aí pro segundo tempo Já começaram no ataque de novo Pelo amor de Deus Olha a bola Cai o Jorge Levantou E o cara isolou Perebinha Vamos lá, Jabi Não toca Toca no meio Agora assim no Pereba Tá passando ali Bola enfiada Pro Paulinho Voltou de novo Bate Palacios Tá dentro Gol do Bayer Leverkusen Ezequiel Palacios É o nome da fera E como quem não quer nada Ele apareceu livre Pra dar aquela sapatada Na falha grotesca também Do zagueirão e do goleiro Que deu uma bronca no vestiário Ali no intervalo Mas ele mesmo falhou Olha só Bola ali cara Meu Nossa Meu pai sagrado Os dois Arthur Tá com ela Distribui no Kiesa Olhou pra área O cruzamento Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mano Pro contra-ataque Palacios Pro contra-ataque Vem comigo Paulinho Só tem o quadrado ali também Esticada nele Palacios acompanha Pra matar o jogo Enfiada De Paulinho Pra ele Não deu bom Não deu bom Matou o nosso contra-ataque Mas ainda tem mais Começa a ficar totalmente no ataque O time da Juve Aí o Pereba Vamos lá Faz um giro Faz uma graça Espera o contato Ninguém vem Mas ele tabela com o Diaby Na linha de fundo Vamos, Perebinha Limpou Jogada Vem trazendo Olhou pro meio Bola Pro nosso capitão Perdeu o gol E chegou no Romero Olhou Bateu na trave E acerta a trave Nos safamos aí agora Com a ajuda da bendita trave Vem contra-ataque Perebinha Vai ganhar tempo Com esse lateral maroto Pereba encostando Vamos lá, mano Vamos lá Tenta achar espaço Marcação Tá ali Pegaram o Pereba Pegaram o Perebinha Falta clássica Batida já pra ele Olhou pro gol Tá dentro Gol Do titulo Perebinha Você é nojento Você é demais Você é o cara Cavamos a falta O Palácio Os malandro Bateu rápido Perebinha limpou Quadrado Soltou o sapato No canto 4x1 Romero Meu Deus Ninguém vai marcar Tocou pro Arthur Bateu Carius De novo Sensacional Insigne Vai chegar Vai bater Perdeu mais uma Juventus Tem uma falta aí Que pode ser batida direta A Juve ainda acredita Vai Cobrança perfeita Quase Quase Bateu na junção Das traves E o Bayer Não afasta Volta com o Rabiot Acertou a cara Do nosso defensor Papo Gomes Tem contra-ataque Pereba dispara Posição legal Vem hat-trick Vem hat-trick Vem goleiro Vem goleiro Limpou bonito Olha o golaço Gol Do Bayer Leverkusen Uma pintura De contra-ataque Um golaço De Perebinha O mini monstro Que ainda não Resolveu revelar Seu verdadeiro nome Mas essa jogada Tem que ser vista Por todos os anos Ângulos possíveis Papo Gomes Lançou Perebinha disparou Nas costas do quadrado Goleirão veio Toma 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 Seu goleiro Hat-trick Do Pereba Um show Do Bayer Leverkusen O Karius Pegou até vento Mano A Juve Criou muitas E muitas oportunidades Várias bolas Na trave Várias defesas Do Karius Mas a gente Foi muito mais efetivo No ataque E tem mais jogo Com 15 minutos O time vai além Vai jogando Até onde não dá mais Vai Pereba Vamos lá Ele não enfeita Ele joga sério Pediu Recebeu Vai fazer Mais um Pereba Para fora Para fora Está igual Uma mãe Essa defesa Da Juve Vamos recebendo Outro passe Vem que vem Meu irmão Vem que vem Pegaram Perebinha Levantou Está seguindo Do lance Completamente exposta Ainda mais Agora que tomaram Quinto gol E o Papu Mete O sexto É o gol do título Head trick De Perebinha Um show Do Bayern Apito Juizão Um fim De favor Esse time Mostra Que tem sim Condições De brigar Pelo título Da Champions League Desse novo ano FIRED E se liga como eu falei, mano O nosso goleiro, o Karius, fez defesas importantíssimas Tanto é que a Juve finalizou 13x8 no gol fora as da trave E nós, mano, só 9 Só que o time foi muito efetivo Perebinha, o craque da partida hat-trick do Mini Monstro Um jogo pra entrar pra história dessa série Que partida e que golaço foi o terceiro do Pereba Um gol de gênio, mano Categoria purinha pra acelerar, chegar na frente e cortar o goleirão E só empurrar com o gol completamente aberto Tamo junto E até a próxima Que jogo, mano Depois dessa, só tem a final mesmo